Venomo-me Descanso em mim Aqui vocês encontram paz Alívio da alma Aqui vocês encontram paz Descanso em mim Corações abertos Almas livres Se você precisa de amor Descanso em mim Levem meu fardo É leve e sereno Pra mim e comigo Descanso em mim Aqui vocês encontram paz Alívio da alma Aqui vocês encontram paz Descanso em mim Corações abertos Almas livres Se você precisa de amor Se você precisa de amor Descanso em mim Levem meu fardo É leve e ser Caminhe comigo Caminhe comigo Descanso em mim Amor 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 Amor